Música Patrícia Silva e Mariana Puschen, franqueadas da Amarelo aqui em São Luís, reuniram em um evento badalado os profissionais da área de arquitetura e design e também a imprensa. A gente foi conferir e mostra agora para vocês como foi. Música Primeiro evento do ano de 2013 da Amarelo, do meu lado, a dupla Patrícia Silva e a Mariana Puschen, que organizaram todo esse momento com os profissionais da área de arquitetura e decoração e também os profissionais da imprensa. E Patrícia, como é receber todos os profissionais mais uma vez aqui para comemorar desta vez o novo ano? É sempre um motivo de muita alegria. Na verdade, o sentimento da casa cheia, frequentada, nos faz realmente nos sentir muito felizes. É um 2013, é um ano novo, existem mudanças na casa, você viu, os nossos telespectadores também vão poder, a partir do nosso negrafista, vão poder também ver essas mudanças, mas não é uma coleção nova, por isso que nós não anunciamos como mudança de showroom. Mas isso é o lado bom de ser um planejado e de ter uma sócia que é arquiteta, que consegue fazer uma releitura dos projetos pensados pelos profissionais arquitetos para a Casa Cor e trazer essas coisas maravilhosas para dentro do showroom da loja, para que isso fique também como uma homenagem, como um reconhecimento. A Ira Maia Rabelo, que fez a varanda, a de medo do Ailibe, a Tatiara Barros e Giovânia Sá, que fizeram o loft da fotógrafa Gabi Ferraz. Infelizmente, não foi possível trazer o quarto do casal de Valber, Filho e Marília Santos, porque nós comercializamos o ambiente. O ambiente foi premiado e automaticamente o cliente chegou e quer esse quarto, ele foi por isso, a gente não trouxe também o quarto casal aqui para dentro do showroom. E Mariana, como é para você fazer uma releitura, como a própria Patrícia falou, não é mudança de showroom, mas apenas uma releitura. E como é que foi para você transformar esses ambientes? Na verdade, foi um desafio, porém assim, com muito critério, com muito pensar e consultando, obviamente, os profissionais que tinham realizado os projetos e pedindo autorização para trazer os projetos aqui para a loja, porque são ambientes belíssimos, muito agradáveis e que não podiam se perder naqueles 45 dias da mostra, porque assim, a gente teve muitos contatos positivos, muitas coisas positivas de acordo com esses ambientes, então seria um desperdício você perder aquilo lá, entendeu? Então a gente resolveu fazer essa modificação e aí nós realocamos outros ambientes do showroom, comercializamos algumas coisas para disponibilizar os espaços para os novos espaços que vinham da Casa Cool. Ficou legal? Você está satisfeita? Olha, eu acho que foi além da expectativa, porque a gente tinha uma impressão no começo, mas é igual reforma de casa de cliente. Ele começa mexendo em uma janela, depois ele veio e fez a casa todinha, a mesma coisa. Os convidados presentes no evento da Amarelo, elogiando a nova ambientação aqui da loja. A Luciana Menezes, que é designer, só elogios, não, Luciana? Claro, com certeza. Eu acho que a Amarelo está com uma nova proposta agora, muito arrojada, um acabamento perfeito. Eu acho que é só sucesso para esse ano de 2013. E por falar no ano de 2013, quais as suas expectativas, já que a gente está bem no início do ano? Eu espero ter muito trabalho, muito cliente interessante e uma parceria legal aqui com a Amarelo. Ricardo, qual a sua expectativa para esse novo ano que já se iniciou? Olha, as incorporadoras estão investindo bastante no mercado imobiliário e bastante apartamento surgindo, bastante cliente. Vamos ver, eu acho que eu estou bastante confiante, né? Vamos ver como é que isso vai se comportar. Eu acho que vai ser bom. Vamos ver. Qual é a dica de Ricardo Furtado para quem está pensando em fazer uma mudança em casa? Eu acho que, por cima de tudo, você escolher o profissional que você se identifica e batalhar para você fazer o seu projeto com esse profissional. Porque eu tenho visto muito o orçamento. Eu vou fazer um orçamento. Eu acho que não. Eu acho que você tem que escolher o profissional que você se identifica e batalhar para fazer o trabalho com ele. Eu acho que isso que é bacana. Romildo Rocha é estudante do curso de Design da Universidade Federal do Maranhão. Ele, com mais três amigos, agora fazem sucesso com ilustrações. E esse trabalho deles começou na Casa Cor e agora está presente no novo espaço que a Maranhão está apresentando para os convidados. Romildo, como é que foi para vocês apresentar esse novo trabalho, que são ilustrações que são aplicadas nas paredes hoje? Então, é legal porque aqui em São Luís não tinha até então pessoas que faziam esse tipo de trabalho. E a gente se identificou, a gente já sabia desenhar, eu e mais três colegas junto com a nossa... Nós somos quatro, na verdade. Eu, Helio, Will e Amanda. Entendeu? E a gente começou a desenhar nas paredes, as pessoas começaram a gostar, se identificaram. E é muito legal. Só nisso que eu tenho que falar. É muito legal desenhar o que as pessoas curtem e gostam, entendeu? E Romildo, como é que surgiu a ideia de vocês de fazer esse trabalho com ilustrações em parentes? Assim, eu trabalho em uma empresa de design e o meu colega também, que pinta comigo, também trabalhava. E a gente fez uma parede lá, um experimental. A gente viu que deu certo, falou, cara, vamos fazer em outros lugares. E a gente encontrou o Helio, que é o outro estudante lá que faz design. E a gente teve outras oportunidades, pintou na casa da Amanda, que foi a nossa primeira cliente, hoje é a nossa sócia. E lá as pessoas viram, gostaram, a partir do Facebook e do Instagram, que divulgou bastante o nosso trabalho. As pessoas foram gostando, pedindo, 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 e aí a gente encheu a agenda e tá aí com uns três meses, quatro meses lotados de trabalho já. Eu estou com a Iramaya Rabelo, ela que foi a idealizadora desse projeto. E durante a Casa Cor recebeu muitos elogios e agora o projeto de Iramaya está na própria Amarelo. Iramaya, como é pra você ver o seu projeto não ser desmanchado, mas sim ter uma continuidade? Pois é, realmente é resultado de muito trabalho, né? A Casa Cor é uma vitrine e com todo esse sucesso que a gente teve, a Amarelo resolveu então trazer pra sua vitrine, né? Por ser um ambiente alegre, descontraído e o sucesso, todo mundo perguntando de onde era, como era feito. A gente teve esse resultado, né? Muito trabalho, graças a Deus, a gente tá conseguindo, assim, levar pra frente, né? Tendo continuidade. O que você tá achando desse encontro hoje realizado pela Amarelo? A Amarelo sempre com novidades, né? Tá reunindo hoje, não só pro showroom, mas pra desejar um feliz 2013 pra todos os profissionais. Esses eventos são muito importantes pra nós, né? Na verdade, nós nos encontramos, discutimos ideias e conhecemos novos materiais, os colegas e pra gente é super legal, super importante ter esses acontecimentos. Música 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 Música